Este programa é livre para todos os públicos. Oração de suplicar dente aos santos anjos, Deus onitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens por vás criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-a junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e a medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde de pressa, socorrê-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Vinde de prece a socorrência Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escudo Nós vos suplicamos Defendei-nos com a vossa espalda Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria E nós vos suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos nas mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial Todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados Vinde de prece a socorrência Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus Vinde de prece a socorrência Insistentemente vos suplicamos Vinde de prece a socorrência O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi derramado por nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de prece a socorrência O coração de nosso Senhor e Rei Bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de prece a socorrência O coração imaculado de Maria Virgem puríssima e vossa Rainha Bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de prece a socorrência São Miguel Arcanjo Vós príncipe dos exércitos do Senhor Vencedor do dragão infernal Recebestes de Deus Força e poder Para aniquilar pela humildade A soberba dos poderes das trevas Nós nos suplicamos Que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração Uma fidelidade na palavra No cumprimento contínuo da vontade de Deus E a fortaleza no sofrimento e na penúria Socorrei-nos para subsistirmos Perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo Voz anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos também A suaves exortações e chamadas Do coração amoroso de nosso Senhor Nós vos suplicamos Que fiqueis sempre diante do nosso olhar Para compreendermos bem a palavra de Deus A seguirmos e lhe obedecermos E assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes De modo a que o Senhor quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Voz flecha de amor e remédio do amor de Deus Nós vos suplicamos Feri o nosso coração com o amor ardente de Deus E nunca deixeis que esta ferida saia Para que também no dia a dia Permaneçamos sempre no caminho do amor E tudo vençamos através do amor Socorrei-nos vós nossos irmãos grandes e santos Que conosco servis diante de Deus Defendei-nos de nós próprios Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e avareza Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez de fartura Bem-estar e estima pública Desatai de nós as algemas do pecado E do apego às coisas terrenas Tirai dos nossos olhos as vendas Que nós mesmos nos pusemos Para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor E permanecemos assim Sossegados numa contemplação E compaixão de nós mesmos Cravai no nosso coração O aguilhão da santa inquietude por Deus Para que não cessemos de procurá-lo Com ânsia, contrição e amor Contemplai o sangue de nosso Senhor Derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas da vossa rainha Choradas por nossa causa Contemplai em nós a imagem de Deus Que ele por amor imprimiu em nossa alma E agora está desfigurada Por nossos pecados Auxiliar-nos para conhecermos Nosso Deus Adorá-lo, amá-lo e serví-lo Auxiliar-nos na luta Contra os poderes das trevas Que disfarçadamente nos envolvem e afligem Auxiliar-nos para que nenhum de nós se perca E um dia nos reunamos todos jubilosos Na eterna bem-aventurança São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Bom dia, meu irmão, minha irmã Que alegria, mais uma madrugada Louvado seja Deus Obrigado Jesus Obrigado por tua presença em nosso meio Você pode já, desde agora, agradecer a Deus por mais um dia de vida Você acordou Você abriu os seus olhos Teu coração está batendo Poderíamos ter, não ter acordado Mas Deus nos deu mais uma chance Deus nos deu mais uma vida Mais um dia de vida Por isso digo obrigado Jesus Obrigado pelo dom da vida Obrigado porque Tenho mais uma chance Para te amar Para amar o meu próximo Para te adorar Para cumprir o teu propósito Mais uma chance para Converter mais um pouco o meu coração Obrigado Senhor Pelo dom da vida Obrigado Jesus pelo dom da vida De tantos irmãos que agora já estão conosco Quero acolher com carinho A Benícia que está no meio de nós Hoje mais uma vez rezando Bom dia Benícia Bom dia Frei, a sua bênção Abençoe Bom dia Tiago Bom dia Frei Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo você que Também já está conosco Meus queridos Somos mais de sete mil pessoas No Facebook Seja bem-vindo você que nos acompanha Pelo Facebook Mais de treze mil pessoas Conosco no Instagram Seja bem-vindo Mais de cento e vinte e seis mil Pessoas conosco No canal do Youtube Seja muito bem-vindo Já somos mais de cento e cinquenta mil Pessoas e ainda E são quatro e dez da manhã Já somos mais de cento e cinquenta mil pessoas O povo abençoado O povo pontual E louvado seja Deus por isso Quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova Seja muito bem-vindo Hoje é sexta-feira Dia quinze de setembro Hoje é dia Do coração de Nossa Senhora Nossa Senhora das dores Sexta-feira é dia da paixão E Nossa Senhora viveu como ninguém a paixão do Senhor E a palavra de Simeão Se concretiza de uma forma muito forte na cruz Uma espada de dor Vai transpassar tua alma Portanto Era uma sexta-feira E o coração de Maria Foi muito dolorido Uma espada de dor Transpassou aquele coração Estamos aqui reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Meu irmão e minha irmã Vai colocando então agora neste momento As suas intenções para este rosário Quero rezar Pela Santa Igreja Pelo Papa Francisco Pelos nossos bispos Pelos sacerdotes Rezamos pelas vocações Rezo pelo meu bispo diocesano A nossa diocese que esteve em retiro este final de semana Creio que hoje acaba o retiro Rezo por todos os sacerdotes da minha diocese Para que este retiro tenha ajudado a cada um deles Rezo Senhor Pelas almas do purgatório Pelas vocações Pelas famílias Rezamos Senhor por todos aqueles que sofrem com catástrofes naturais em todo o mundo Rezamos Senhor pelo fim da guerra Pela paz no mundo Pela Rússia Pela Ucrânia Rezamos para que esta guerra se finde Rezamos Senhor Pelo nosso Brasil Rezamos Senhor por tantos pedidos agora que teus filhos fazem De forma especial Senhor eu peço continuo pedindo Pela liberação da construção do nosso convento Que esta liberação saia Em nome de Jesus Pela intercessão da Virgem Maria Coloque e coloque os teus pedidos Coloque os teus milagres Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo E em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Um Pai nosso com três Avemarias Em honra Santíssima Trindade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E no primeiro... Mistério, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje nós vamos contemplar os mistérios do Santo Rosário com frases de Padre Pio sobre a paixão de Cristo. Então hoje, juntamente com Padre Pio, nós vamos meditar a paixão de Cristo. Vamos adentrar neste mistério da paixão do Senhor. Ontem nós já meditávamos sobre a cruz, era dia da exaltação da Santa Cruz, mas hoje nós, hoje por ser sexta-feira, também vamos meditar sobre a paixão de Cristo com Padre Pio. Eu quero convidar você que ainda está deitado na sua cama, a ficar de pé, a lavar o seu rosto. Também convido você agora a pegar sua água, o Frei vai abençoar a água. E no dia dessa... nessa sexta-feira, eu gostaria que você já começasse a assistir o Rosário hoje, abençoando a tua casa. Abençoa a tua casa, abençoa cada cômodo. Então, com calma, enquanto você vai rezando esse terço, você vai abençoando um canto, vai abençoando o outro. Seu quarto, sua cozinha, seus banheiros, sua sala, seu ambiente externo, seus carros, você vai abençoando. Começa esse dia abençoando o teu lar. Começa esse dia abençoando a tua casa. E eu peço que esta água tenha aquela força daquela água que saiu do coração de Jesus. Seja uma água abençoada agora. Senhor, abençoa esta água e que esta água tenha o poder de abençoar esta casa. Afugentando todo o mal, afugentando todo o perigo. Abençoa esta água em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai abençoando o teu lar. Padre Pio dizia, ajudai-me a penetrar neste mistério de amor e sofrimento do meu Deus, que feito homem sofre, agoniza e morre por mim. Ajudai-nos, Senhor, a adentrar neste mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel e pedimos a Virgem Maria, visita, Mãe, a casa de cada pessoa que está acompanhando este rosário. Nossa Senhora, visita agora a tua casa. Eu até quero pedir para você, nós somos agora mais de 176 mil pessoas, e eu já fiz isso um dia, mas me referindo a Jesus, e agora eu quero que fazer mais uma vez me referindo a Virgem Maria. Você vai fazer um ato de um simbolismo que representa algo muito especial. Gostaria que você fosse até a sua sala, a sua porta de entrada, e você imaginasse que a Virgem Maria está batendo na tua porta. Então você como um símbolo, como uma representação importante, gostaria que você abrisse a sua porta da sua casa, a sua porta central, a sua porta principal, e você dissesse, Virgem Maria, pode entrar na minha casa. Gostaria que você tentasse, claro, isso é só uma representação, é só um símbolo, mas no mundo espiritual isso está acontecendo. A Virgem Maria visita a sua casa. Um dia Nossa Senhora, sem Isabel saber, bateu na casa de Isabel. Não tinha telefone na época, não tinha WhatsApp na época para avisar, então, uma hora Nossa Senhora bateu na porta de Isabel. Quando Isabel foi abrir a porta, era a Virgem Maria a visitando. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Isabel disse. Portanto, você pode fazer esse gesto tão bonito, abrir a porta da tua casa e falar. Ó Virgem Maria, essa casa, seja bem-vinda nesta casa. Ó Virgem Maria, eu te acolho nesta casa. Ó Virgem Maria, seja bem-vinda neste lar, aqui é a tua casa. No alto da cruz, quando João a recebe por mãe, diz a palavra que depois daquele momento que Jesus a deu para João, João levou Maria para casa. Está lá na Bíblia. João levou Maria para casa. Então, à medida que você acolhe Maria na sua casa, diga, pode ficar aqui. Aqui é a sua casa. Seja bem-vinda, Virgem Maria. Que bonito. Quantas pessoas agora estão abrindo a casa, a porta da casa, para ela entrar. Maria sorri, entra na tua casa. E a primeira coisa que ela faz é trazer a paz para o teu lar. Jesus que havia dito, quando entrades numa casa, dizei, a paz esteja convosco. A paz esteja nesta casa. A Virgem Maria, como fiel discípula do Senhor, ao entrar na tua casa, diz, a paz esteja nesta casa. A paz esteja neste lar. São Padre Pio diz, Ah, pudesse eu unir-me a Cristo, abandonado pelo Pai por si próprio, a fim de expirar com Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Padre Pio diz, Jesus chora. Vê-se arrastado pelas ruas de Jerusalém, onde ainda há alguns dias o aclamavam como Messias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora Padre Pio diz, ele, o autor da vida, é arrastado como um farrapo de um para outro tribunal O seu povo tão amado e cumulado de bênçãos vocifera contra ele, insulta-o Exige aos gritos sua morte, e que morte? A morte de cruz Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Padre Pio diz, tomaste sobre vós a nossa fraqueza, para nos dardes a vossa força, fostes vítima expiatória. Irmão, irmã, eu convido você agora a colocar tua fraqueza diante de Jesus. Talvez hoje você acordou tão fraco, talvez hoje você acordou tão fraco na alma, tão fraco no corpo. Apresenta para Jesus tuas fraquezas, tuas misérias, teus limites e receba dele força. Nunca se esqueça, quando eu sou fraco é que sou forte. Apresenta as tuas fraquezas para Jesus e deixe ele te fortalecer. E eu já posso te dizer, neste rosário, eu não tenho dúvida que você sairá daqui fortalecido. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezamos um terço, vamos agora rezar o nosso terço luminoso. Terço luminoso. Eu peço, Jesus, ilumina esta casa. Eu peço, Jesus, ilumina esta família. Gostaria de abençoar a Tua vela. Geralmente vocês estão rezando aí com uma vela acesa. Se você tem uma vela perto de você para acender. Eu abençoo, Senhor, esta vela. Abençoo, Senhor, este fogo. Que esta vela seja a Tua luz entrando nesta casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta vela que também representa o Teu batismo. Neste primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Eu gostaria de você rezar este mistério em algum lugar da Tua casa que para você é especial. Reza agora este mistério em algum lugar da Tua casa que para você é significativo, que para você está precisando de luz. Reza agora na Tua casa, em algum lugar da Tua casa, em algum cômodo da Tua casa que talvez esteja cheio de trevas, esteja precisando da luz de Cristo. Talvez é na frente do quarto de um filho. Talvez é dentro do quarto de um casal. Talvez é na sala onde acontecem tantas brigas. Talvez é no quarto de um doente. Aonde você vai rezar agora com essa vela para que Jesus ilumine essa situação? Jesus vai iluminar essa situação. São Padre Pio diz, Não se faça a minha vontade, mas a Tua. O seu coração desolado tem sede de ser confortado, tem sede de consolação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Padre Pio diz, tendo tomado todo o peso sobre ele, sem exceção alguma, sente-se esmagado por um monstruoso fardo e geme sob o peso da justiça divina em face do Pai, que permitiu ao seu Filho se oferecer como vítima pelos pecados do mundo e se transformasse numa espécie de maldito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Padre Pio diz, mas este Deus que se tornar-se inerme, tomou sobre os ombros toda a nossa fraqueza, é o homem das dores, em luta com a agonia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós somos agora mais de 204 mil pessoas. Vamos aproveitar este momento, 4h46 da manhã. Mande esse link para mais pessoas. Vamos convidando mais pessoas. Você pode ir mandando o link dizendo, estamos ao vivo, venha rezar conosco. Estamos ao vivo, venha rezar conosco. Quando essa pessoa acordar, ver seu celular, Talvez essa palavrinha também ajude, estamos ao vivo, venha rezar conosco. Então mande, mande agora o link e uma mensagenzinha, estamos ao vivo, venha rezar conosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus Padre Pio diz Jesus, que nada possa separar-me de vós Diga comigo, irmão e irmã, Jesus Jesus, que nada possa separar-me de vós Que nada possa separar-me de vós Nem a vida e nem a morte Nem a vida e nem a morte E se ao longo da vida E se ao longo da vida Só desejar unir-me ao vosso sofrimento Só desejar unir-me ao vosso sofrimento Com infinito amor Com infinito amor Ser-me-á concedido morrer no Calvário Ser-me-á concedido morrer no Calvário E subir a glória convosco E subir a glória convosco Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Quinto mistério luminoso Nós contemplamos a instituição da Eucaristia Padre Pio diz E pode repetir comigo Ó meu Jesus Ó meu Jesus Dá-me a vossa força Dá-me a vossa força Quando a minha pobre natureza Quando a minha pobre natureza Se revolta diante dos males que ameaçam Se revolta diante dos males que ameaçam Para que possa aceitar com amor Para que possa aceitar com amor As penas As penas E as aflições E as aflições Desta vida de exílio Desta vida de exílio Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E vamos rezar agora o nosso Terço Doloroso. Se você puder, fique de joelhos para rezar este Terço. 211 mil pessoas nós somos agora unidos em oração. Unidos em oração. Uma multidão de gente unida em oração. Neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Padre Pio diz, posso eu ter a força de fugir ao pecado? Causa única da vossa agonia, do vosso suor, de vosso sangue e de vossa morte. Veja, Padre Pio entende que o que faz o Senhor sofrer é o nosso pecado. Alguém podia achar, mas Jesus está morrendo porque aqueles homens daquela época eram maus. Sim, também. Mas nunca se esqueça que o motivo dele ir para a cruz são os meus e os teus pecados. Então, eu também. Eu tenho culpa no cartório. E você também. Se Jesus foi para a cruz, foi por causa de nós. Foi por causa do teu pecado, por causa do meu também. Ninguém aqui está livre dessa culpa. É por causa de nós que ele foi para a cruz. Por amor. Para nos perdoar. Agora, o que faz o Senhor, o que fere o coração de Jesus? O nosso pecado. Por isso, Padre Pio está dizendo, dai-me força, Jesus, para fugir do pecado. Eu pergunto para você, qual é o pecado que você tem, que você não está tendo força para fugir dele? Pensa nele agora. Qual é o maior pecado que você não consegue deixar? Você não está conseguindo. É uma luta cruel. Qual é o maior pecado que você enfrenta? É a mágoa? É o ódio? É a fofoca? É a mentira? É o adultério? É a pornografia? Qual é o teu maior pecado? É o julgamento? Fala com Jesus agora. Dai-me a força para fugir desse pecado. Cada um aqui vai falar um pecado, talvez um diferente do outro, mas esse é o teu maior pecado que você precisa fugir dele. Pede agora a força para Jesus, para conseguir vencer esse pecado, fugir desse pecado. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Padre Pio diz, afastai de mim o que vos desagrada e imprimi no meu coração com o fogo do vosso santo amor todos os vossos sofrimentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E neste terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio diz, só desejo um único alívio, repousar sobre o vosso coração. Só desejo uma única coisa, partilhar da vossa santa agonia. Eu, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você agora a repousar no coração de Deus. Repousa agora no coração de Deus. Repousa agora no coração do Senhor. Quantos corações aqui estão cansados? Quantos corações aqui estão angustiados? Quantos corações aqui estão temerosos? Eu quero convidar você agora nesta madrugada a você colocar tuas angústias diante do Senhor, a você colocar os teus medos diante do Senhor. Eu até ouso dizer, você colocar tuas lágrimas, chore agora diante do Senhor se você precisa disso. Chore diante dele, coloque o coração diante dele, ele é o único alívio do teu coração. Repouse o teu coração nele. Repouse em Deus. Repouse em Deus. Repouse as tuas aflições. É, meus irmãos, não tenhamos medo disso. Sozinho nós não conseguimos. São tantas as dúvidas, são tantas as tristezas, são tantos os medos, são tantas as tentações do demônio. É por isso que a gente está aqui rezando, a gente sozinho não dá conta, sozinho a gente não dá conta, sozinho não dá conta. Mas Deus está contigo, Deus está contigo. Senhor, obrigado por este momento. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por tua paz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Colocamos diante de ti o nosso coração ferido, colocamos diante de ti o nosso coração aflito, colocamos diante de ti o nosso coração amargurado. 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 Amém. O Senhor vai tocando o seu coração, o Senhor vai assumindo as suas aflições, o Senhor vai assumindo os seus medos, o Senhor vai assumindo as suas angústias. Amém. 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 Tá ouvindo agora, minha gente? Tá ouvindo agora, minha gente? Deu certo aí, Jartos? Olha pra Jesus, meu irmão e minha irmã. Neste momento vai colocando as suas dores, vai colocando as suas angústias. Sei que o mundo só te fez sofrer, só te fez chorar e te magoar. Que você nunca se sentiu amado, e que às vezes chora, tão sozinho. Pensando que sua vida já chegou ao fim. Não se sinta assim, eu estou sempre do seu lado. E quando você chora, sou eu quem enxugo as suas lágrimas. Mas quando você chora, sou eu quem enxugo as suas lágrimas. Vai colocando as suas lágrimas diante do Senhor, vai colocando o teu coração diante do Senhor. Vai colocando as suas angústias diante do Senhor. Vai colocando as suas fraquezas diante do Senhor. Hoje ele quer que você descanse no coração dele. Quantas pessoas cansadas, cansadas, cansadas. Te amo com amor que não tem fim. Como eu te amo e ninguém vai tirar você de mim. Foi preço alto. Foi preço de sangue que eu paguei por você lá na cruz. E está a grande prova que eu te amo com amor que não tem fim. Deixa o Senhor te amar hoje. Ele pagou um preço alto por você para que você tivesse vida, para que você tivesse alegria, para que você não se entregasse essa tristeza a esse medo. Quando você pensa que está tão sozinho. Que do teu lado Que do teu lado Não tem ninguém O vazio é tão grande O vazio é tão grande Que o teu coração Vive a solução Não se desanime Não se desanime É nesta hora Que eu vou te abraçar Que eu vou te abraçar Mesmo se todos Neste mundo Neste mundo Vieram a te esquecer Escuta Escuta isso Escuta isso Mas te esquecerei Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário Pai nosso, São Padre Pio diz A vossa santa face é toda tristeza e ternura As vossas palavras jorram da profundidade mais íntima do vosso coração E são todas palpitações de amor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Padre Pio diz, ao assistir a missa, medite sobre o Cordeiro de Deus que se mola por você. Eu gostaria que você ficasse de pé ou ajoelhado neste momento, neste último mistério doloroso, onde nós contemplamos a morte de Jesus. Eu queria falar com você neste momento, aproveitar este mistério, eu queria falar de um assunto muito sério com você. Infelizmente, mais uma vez em nosso país, estão se discutindo se vão ou não tirar uma criança do ventre de uma mãe. Sem que isso seja um mal. Se falam até a décima segunda semana. Veja. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, isso faz o meu coração chorar de dor. Como pode um país estar preocupado com uma situação dessa? Nós temos tantos problemas a resolver, nós temos tantos problemas reais e agora vai ficar discutindo se tira ou não tira uma criança do ventre de uma mãe. Eu quero que você entenda que isso não é questão política. E tanto faz e tanto fez o que alguém decide. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso é uma questão moral. Isto é uma questão que Deus se preocupa. Veja. Por que que eu entro nessa questão? Porque essa é uma pauta que Deus defende. E talvez uma das mais importantes. O mandamento do Senhor já foi bem claro. Não matarás. Não matarás. O mandamento não tem a concessão. Ah, você pode matar-se. Você pode matar-se. Não, não existe concessão. Não matarás. Não matarás. Existem aqueles casos de legítima defesa. Então, alguém vai atacar você. Alguém vai atirar em você. Então, você vai se defender. E pode acontecer que o outro, na sua defesa, porque você se defendeu e só tinha aquela forma. Mas, veja. Nós estamos tratando de um indefeso. Nós estamos tratando de alguém que não está fazendo mal para ninguém. Alguém que não tem como correr, não tem como fugir. E a gente já sabe que a própria ciência não consegue mais. A ciência mesmo não tem como desmentir o fato. o fato é que é vida. O fato é que é vida. Isso já é testemunho até de um dos maiores médicos que já trabalharam para tirar criança do ventre da mãe. E ele se converte, ele muda de opinião quando ele começa a ter ultrassom. Quando ele começa a ver que quando a ciência avança e começa a ver ultrassom, o médico entende ali, não tem como eu dizer que isso não é mais vida. Antes eu dizia que não era. Mas com o avanço da ciência, veja, quanto mais a ciência avança, mais a gente vai entendendo que sim, é vida. É vida. Falei, quando é que começa a vida? Desde a concepção. Desde a concepção. Irmão, é triste a gente ver essa pauta sendo mais uma vez discutida no nosso Brasil. Eu estou querendo trazer isso no rosário, por quê? Porque é hora de a gente rezar. É hora de a gente se unir. É hora de a gente parar de ficar brigando, fazendo dessa pauta uma pauta somente política. é hora de a gente se unir. É hora de a gente se manifestar. É hora de a gente falar em que a gente crê a quem a gente acredita. É hora de a gente defender a vida. Porque senão a gente fica preocupado com isso, fica preocupado com aquilo, fica discutindo política e esquece do mais importante. O que está em jogo é a vida. O que está em jogo é a vida de crianças inocentes. Então chegou a hora de a gente rezar muito. A gente sempre rezou. Não é porque agora está em pauta que a gente está rezando. A gente sempre rezou. Mas está na hora de a gente colocar isso mais em forte, a gente rezar mais por essa causa. E está na hora de a gente se manifestar e falar no que a gente crê, no que a gente acredita. Ou seja, a gente se unir e começar a defender a vida. Os cristãos, desde a primeira era cristã, isso está datado em documentos, os cristãos já falavam desse assunto. E o que a igreja defende? A igreja defende a vida da criança e a igreja defende a vida da mãe. As duas vidas. Nós queremos as duas vidas. Agora, o difícil é quando essa situação vai ser discutida por homens que às vezes não têm Deus como parâmetro. Eu quero convocar você a rezar, meu filho. eu quero convocar você a rezar. Eu quero convocar você a fazer penitência. E por favor, vamos defender essa pauta à vida. Eu repito, não é questão política, isso é uma questão da nossa moral católica. Veja, eu estou com o catecismo da igreja católica em mãos, eu nem preparei este momento, estou falando aqui espontaneamente para você do coração. eu vou achar no catecismo agora a parte onde a igreja fala desse assunto porque nós não estamos diante de qualquer coisa. se eu não me engano 2270 no catecismo da igreja católica estou abrindo está aqui então no nosso livro do catecismo da igreja católica esse livrinho amarelo que todo mundo devia ter em casa no 2270 diz assim a vida humana ela deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção está vendo? esse é o esse é o preceito da nossa igreja desde o momento da concepção desde o primeiro momento de sua existência o ser humano deve deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa olha que lindo isso olha que lindo isso desde no ventre materno ele já tem direito de pessoa porque é uma pessoa entre os quais ele tem o direito inviolável de todo ser inocente a vida ele tem direito eu tenho direito a viver você tem direito a viver a criança no ventre da mãe também porque olha isso Jeremias 1 1.5 como é que a gente vai mexer numa criança no ventre da mãe olha Jeremias 1.5 antes de formar-te no seio de tua mãe eu já te conhecia antes de saíres do ventre eu te consagrei ei olha isso Deus já nos conhecia antes de entrar no ventre materno como é que vai mexer numa coisa dessa ei a vida compete a Deus não compete a nós essa decisão Salmo 139.15 não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era trecido nas profundezas da terra veja desde o primeiro século da igreja a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado se é espontâneo isso não é o pecado agora se for provocado que é o que a gente está falando aqui e a igreja diz esse ensinamento não mudou e não vai mudar não mudou e não vai mudar nunca continua invariável o aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio é gravemente contrário a lei moral e olha eu vou agora ler pra vocês um documento do primeiro século da igreja preste atenção no que eu estou dizendo um documento do primeiro século da igreja diz assim não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido ainda 456 deixa eu olhar aqui ainda o catecismo diz Deus senhor da vida confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida a missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção o aborto e o infanticídio são crimes hediondos gente está aqui está aqui catecismo da igreja católica portanto eu quero convidar você vamos nos unir em oração vamos rezar por essa causa eu quero colocar de forma muito especial neste mistério isso vamos rezar agora com força porque a gente é pequeno diante dessa situação a gente sabe que existem muitas manobras existem muitos poderes a gente sabe que não é fácil mas vamos rezar é o que mais a gente pode fazer de melhor mas outra coisa que você pode fazer é começar a mostrar a defender a usar o seu instagram a usar o seu facebook mesmo que nessa hora você perda seguidores mesmo que nessa hora o povo fica bravo que aí nessa hora vai aparecer gente falando gente que é a favor gente que não sei o que mas chegou a hora de a gente eu não tenho que ter medo disso daí ontem mesmo eu fiz essa postagem fiz uma postagem se você for no meu instagram no meu facebook você vai ver lá uma postagem um vídeo falando sobre essa questão ah vai perder seguidor então vamos perder seguidor vamos perder seguidor vamos perder tudo mas vamos defender a vida vamos defender a vida então eu quero convocar você a gente parar de ficar brigando nessa hora não é hora de briga não é hora de discussão política é hora de defender o sagrado é hora de defender vida primeira coisa rezando depois a gente falando defendendo promovendo falando a favor da vida sem brigar com ninguém sem não é hora de a gente discutir brigar com irmão não mas é hora de a gente se unir é hora de a gente defender o sagrado graças a Deus você está aqui porque ninguém te tirou do ventre da sua mãe graças a Deus você está aqui porque ninguém te tirou do ventre da sua mãe porque sua mãe teve coragem de você nascer sua mãe teve coragem graças a Deus os seus filhos estão aí porque você também teve coragem vamos rezar vamos orar vamos colocar essa questão no coração de Deus porque só Deus para nos ajudar amém o assunto é mais sério do que você imagina não é uma questão simples não vamos pedir que Deus dê a estes homens que julgam essa situação que sejam guiados não precisa nem ser guiados pela fé mas que eles só sejam guiados pela razão bastaria isso que eles sejam guiados pela razão pela reta razão que eles sejam guiados pela verdade só isto e tudo vai dar certo e pela reta razão a gente chega a conclusão de que a vida é um direito inalienável de cada ser humano Senhor nós nos unimos a tua morte e nós queremos pedir perdão nós queremos pedir perdão por cada sacrifício humano por cada sacrifício de crianças que acontece no mundo inteiro isso não é um problema do Brasil isso é um problema do mundo inteiro nossa senhora de Fátima já havia dito que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo e este é um dos erros que a Rússia espalhou este é um dos erros foi naquela época que Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima que isso começou a acontecer e começou a se espalhar para o mundo inteiro foi praticamente nessa época por isso Senhor tem de misericórdia de nós tem de misericórdia do Brasil tem de misericórdia dessas crianças e nos ajuda Senhor salva 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 essas crianças salva essas vidas e não permita que estas situações avancem na nossa nação livra-nos Senhor desse flagelo livra-nos Senhor desse flagelo e que eu peço agora Senhor que nós cristãos saibamos nos unir que não seja um momento de divisão entre nós que seja um momento de união por esta causa tão importante dai-nos sabedoria e tenha misericórdia Senhor tenha misericórdia Senhor Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no primeiro mistério glorioso Nós queremos celebrar a vida neste exterço Nós queremos celebrar a vida Contemplamos a ressurreição de Cristo Meu irmão e minha irmã Eu quero dizer para você que O sistema Do anticristo, ele já está agindo no mundo E a cultura de morte avança A cultura de morte avança E esta é uma das pautas Tirar uma criança do ventre de uma mãe é uma das pautas Existem outras Mas só para você entender que o sistema O sistema está a favor disso Um dia Um dia eu chamei um sacerdote para no meu canal A gente conversar sobre esse assunto No mesmo dia que eu fui subir o vídeo Eu recebi uma notificação Esse vídeo não pode Esse vídeo não sei o que E eu falando bem do assunto A gente falando com documentos Com base A doutrina católica Tudo certinho, tudo bonitinho Não, não pode falar E até hoje o vídeo não cresce Eles não deixam crescer Só quero que você entenda o seguinte O sistema O sistema Não está do nosso lado A gente está lutando contra Algo muito maior Do que vocês possam imaginar Por isso só a oração Para vencer Este mal Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Aonde estão essas crianças que são tiradas dos ventre de suas mães? Onde está o sangue delas? Essas crianças não têm culpa e elas vão para o céu. Portanto, neste mistério, aonde Jesus subiu ao céu, essas crianças que são mortas no ventre de suas mães, elas vão ao paraíso. Nós podemos chamá-las de santos inocentes. Por isso eu quero pedir a intercessão dessas crianças, que sofreram esse flagelo, que não tiveram o direito de viver, de realizar o plano que Deus tinha para a vida delas nessa terra. Que elas agora intercedam por esta causa. Pedimos agora a intercessão de tantos e tantos santos inocentes. E são milhares, viu? Porque só anualmente são milhares, milhares que você não pode contar. Pedimos a intercessão dos santos inocentes. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério, no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no cenáculo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó bom nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Quero lembrar você que amanhã nós vamos rezar o Santo Rosário lá na Canção Nova. Então se você quiser ir rezar conosco, será uma alegria, tá? Quatro horas da manhã, amanhã, sábado, estarei na Canção Nova rezando com você. E logo depois da missa, eu vou para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, para uma missa com o meu bispo, os padres da minha diocese, às nove horas da manhã. Então você também é convidado a estar lá com a gente na missa de Aparecida, caso queira. Ou ficar na Canção Nova, mais um pouco, né? Mas quatro horas da manhã nós estaremos na Canção Nova. E você é bem-vindo. Muita caravana já se organizando para ir para lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoar-nos, livrar-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, quinto mistério glorioso, se você puder, ajoelhe-se agora para rezar esse último mistério. Contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você, nós somos agora mais de 239 mil pessoas. Nós somos uma grande família. Eu quero dizer a você, do fundo do meu coração, que a tua vida é muito preciosa. Que a gente não se conhece, eu não conheço a maioria de vocês. Mas saibam de uma coisa, a gente se tornou uma grande família. A gente se tornou uma grande família. E saiba que eu fico muito feliz quando, aqui e ali, eu vou conhecendo o rostinho de vocês. E você vai dizendo, Freire, reza o rosário na madrugada. Então, é dentro, é na rua, é em um lugar, em outro, eu vou conhecendo o rostinho de vocês. Mas eu quero que você entenda, que mesmo sem a gente se conhecer, a gente já se tornou uma grande família. Amém? E é bom a gente estar junto. Eu quero dizer a você, que a gente só falta mais duas semanas. Então, essa semana já está chegando ao fim, amanhã o nosso, temos ainda rosário. Mas aí depois nós só temos mais duas semanas. E acaba. A gente viveu, está vivendo uma jornada linda, uma jornada bonita. Muita gente aqui desde o começo. Muita gente aqui entrou no meio do caminho. Gente que talvez começou hoje. Não tem problema. Mas nós somos uma grande família. Nós vamos juntos. Eu quero o seu bem. Esta oração é para o seu bem. É para o bem da tua alma e da tua família. E você só está aqui, acordando de madrugada, só tem uma explicação. Porque está te fazendo bem. Faz bem para a tua alma. Faz bem. Rezar faz bem. Essa inspiração de rezar na madrugada não é de Frei Gilson. Mas foi Deus que nos motivou a fazer. Nunca esqueçam que também não é fácil para mim fazer. Para mim também é um sacrifício. Eu estou na mesma luta que vocês. Nós estamos aqui para algo que a gente não tem noção. A nossa missão aqui é maior do que a gente imagina. E no mundo espiritual, muita coisa se move. Amém? Nunca se esqueça disso. Para terminar e a gente já começar a rezar este último mistério, eu quero dizer a você uma coisa. Hoje, então, terminando o rosário, eu vou, então, encerrar a live. E depois que eu encerrar a live, a gente depois vai retornar, não sei se 7h30, 7h40, alguma coisa assim, a gente vai retornar a live. Desculpa, 7h30, 7h40? Não. 6h30, 6h40, a gente vai retornando a live. Então, eu vou colocar a live no ar de novo e o Frei vai fazer a pregação e o Frei vai celebrar a missa. Tá bom? Ainda hoje. Então, a gente vai encerrar a live, mas aí depois, em 6h30, 6h40, eu vou retornar a live e vou fazer a pregação de hoje e vou fazer a missa. Por quê? Porque depois, à tarde, eu já vou viajar para a Canção Nova e à noite não vai dar para fazer isso. Tá certo? E aí, a gente já se programa para o rosário de amanhã na Canção Nova. Ok, meus queridos? Outra coisa importante. Terminando o rosário de hoje, eu vou soltar um vídeo no meu Instagram e no meu Facebook. E é uma surpresa muito grande. É uma notícia muito boa. E eu queria que, ao terminar o rosário aqui, você fosse para o meu Facebook, o meu Instagram, e eu vou postar. Veja, na verdade, eu não postei ainda. quando eu sair daqui, eu já vou postar, tá? E aí, eu gostaria que você, saindo daqui, você já fosse ver este vídeo. Tem coisa muito boa para você saber. Então, o que será? Eu quero que você veja o vídeo e você vai ver hoje, agora, depois do rosário, eu já vou postar para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito do dia hoje, vamos oferecer um sacrifício por essa realidade de que o Brasil vive, dessa discussão se tira ou não tira uma criança do ventre de uma mãe. Façamos um sacrifício para que essa pauta não avance na nossa nação. Façamos um sacrifício. Então você pode fazer o seu jejum de hoje. Sei lá, o sacrifício que Deus te inspirar oferece algum sacrifício hoje por essa causa. Nós somos mais de duzentas e quarenta mil pessoas. Imagina todo mundo fazendo um sacrifício. Cada um faz o que pode por essa causa hoje. E também por essa causa nós oferecemos hoje as orações a São Miguel Arcanjo. Digo para, convido você a rezar com autoridade. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvindo. Jesus Cristo atendendo. Pai Celeste, que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. Vencedora do Grande Dragão. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel o nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel o mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel o consolador das almas do purgatório. Rogai por nós. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel o nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel o nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvindo-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Jesus Cristo ouvindo. Jesus Cristo ouvindo. Jesus Cristo atendendo. Jesus Cristo atendendo. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento. E deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Recebamos a bênção de nosso Senhor Jesus. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levante seus objetos para serem abençoados Abençoa, Senhor, cada objeto agora que teus filhos apresentam Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Oração para os enfermos com Nossa Senhora de Guadalupe Apresenta teus enfermos, apresenta tua enfermidade Diga comigo, Imaculada Mãe Imaculada Mãe Santa Maria de Guadalupe Saúde dos doentes Nas tuas mãos de enfermeira celestial Que curaram João Bernardino E nos trouxeram um rio de luz De vida e de saúde Coloca a minha fé A minha esperança E todos os meus sofrimentos Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo Como meio de salvação para mim e para os meus irmãos Como meio de salvação para mim e para os meus irmãos A partir deste momento A partir deste momento Aceito tudo Aceito tudo Que o sagrado coração do seu Filho me envia O que o sagrado coração do seu Filho me envia Quero completar na minha vida Quero completar na minha vida O que falta a sua paixão redentora O que falta a sua paixão redentora Confio que me dará força Confio que me dará força E tudo o que precisar E tudo o que precisar Para encontrar minha saúde espiritual Para encontrar minha saúde espiritual E também minha saúde física E também minha saúde física Se for para a glória de Deus Se for para a glória de Deus E o verdadeiro bem da minha alma E o verdadeiro bem da minha alma Amém Amém Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Glória a Deus E o verdadeiro bem da minha vida